O Mundo Sombrio de Sabrina, temporada 1 Baseada em quadrinhos da editora Archie Comics, uma leve série de comédia foi produzida entre a década de 90 e a década de 2000 sobre uma jovem bruxa chamada Sabrina e a série chamava Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Em 2018, o Roberto Aguirre Sacasa desenvolveu uma série sobre a mesma personagem para a Netflix, mas desta vez com uma pegada de horror sobrenatural, com pitadas de romance adolescente e suaves tons cômicos. E aí nascia esta série aqui, O Mundo Sombrio de Sabrina. Apesar de sombria, a série tem um tom meio jocoso, brincalhão, quanto à abordagem que ela traz para a sociedade bruxa que ela representa. Usando essa sociedade bruxa como uma metáfora para darmos cutucadas na gente aqui no mundo real, coisas que acontecem na nossa sociedade, e também dando uma ancorada para a gente poder reconhecer facilmente o que significa tudo ali que eles estão realmente querendo dizer. Ser produzida diretamente para a Netflix traz uma vantagem que eles souberam usar, que é de ter uma classificação indicativa mais alta. Então aqui é uma série que não tem receio de mostrar sangue e violência, louvor a Satan. Espertamente usada essa história de louvar a Satan é como uma crítica a qualquer tipo de controle religioso, uma coisa muito satírica. A Sabrina, que é protagonista, ela ousa questionar a igreja da noite, que é a que domina, digamos, a comunidade na qual ela vive. Porque ela deixa transparecer o ideal dela de respeito e de igualdade entre os bruxos e os não bruxos, né? E esses discursos todos levantados pela série são ótimos para espelhar a série no mundo real e buscam indicar esse melhoramento nas relações interpessoais e intrapessoais. Há muito pouco similar aqui com a série original. A Sabrina, a protagonista, né? Tá aqui. O interesse amoroso dela também, as tias dela e até o gato, mas basicamente é isso. O gato mesmo já é bastante diferente. A Sabrina é interpretada pela Kiernan Shipka. Interpretada muito bem por ela. Ela transita muito bem entre sentimentos ambíguos sobre a sua vida na sociedade bruxa e na sociedade não bruxa, né? Ali com os humanos. Porque ela é fruto dos dois lados. Ela é filha de um poderoso feiticeiro, né? E de uma mulher humana. Uma mulher que não tinha acesso à magia. E esse conflito dela nasce do fato que ela não quer renegar nenhum dos lados da sua origem. Ela quer abraçar os dois. E isso é algo que não é nem exatamente claro para ela no começo de tudo. E daí, e por outros motivos também, nascem aqui vários diálogos muito interessantes dela com a tia Zelda, né? Que é a tia mais velha dela. Ela é muito altiva e muito defensora das tradições bruxas. Que ela, inclusive, é a Miranda Otto, que fez a Eowyn lá no Senhor dos Anéis. E a outra tia dela, que é aparentemente inocente e doce, a tia Hilda. Que é mais tranquila com mudanças e com relações com humanos. Tia Hilda, aliás, é a Lucy Davis que fez aquela secretária do Steve Trevor em Mulher Maravilha. Também há bons diálogos aqui com o primo dela, que é o Ambrose. Um cara muito bom vivã, mas também tá preso. Então ele fica numa ambiguidade também. Mas é um cara muito charmoso. Ele conquista muito a câmera. Esse ator é o Chance Perdomo e com o namorado dela, né? Que é o Harvey. Um cara amável, que realmente, de quem ela gosta bastante. É uma obra que amadurece o universo da Sabrina ao fugir do maniqueísmo. Conforme a própria Sabrina, ao mesmo tempo que é bastante confiante das suas posições, se vê em situações em que ela é forçada a questioná-las. Aí você junta nesse caldeirão aqui ingredientes como a diretora, que é a Miss Wardwell, interpretada pela Michelle Gomes, que é a Miss lá do Doctor Who. O alto sacerdote, o Padre Blackwood, interpretado aqui pelo Richard Coyle, também muito ameaçador, mas muito metido também, sabe? E as amizades da Sabrina com a Roz e com a Suzy. E a série se enriquece com uma narrativa bastante suculenta, bastante rica, bastante encorpada, que permeia por inúmeras questões sociais bastante relevantes. A Michelle Gomes, aliás, que é a Miss Wardwell aqui que eu falei, ela dribla muito bem o fato da personagem dela praticamente ser usada várias vezes como uma muleta expositiva. Tem muitos diálogos ali que colocam na boca dela só pra poder explicar logo a situação e fazer a história dar pra frente. Faz pouco pra própria narrativa em alguns momentos, porque de verdade seja dita, mas também faz pouco pra personagem, mas ela tem uma atuação tão imponente, sexy, confiante, charmosa. Ela transborda inspiração. Inspiração não. Ela transborda, assim, uma mistura de inspiração com intimidação. E ela mostra camadas aqui da personagem dela que podem ser, interessantemente, desenvolvidas conforme a série se segue. O roteiro tem aqui seus altos e baixos. Como eu falei, tem momentos bastante positivos e em excesso. Eles correguem alguns momentos que são excessivamente piegas. Esses momentos de breguiça extrema, assim, destoam muito com outras discussões mais sérias que a própria série tá oferecendo. O equilíbrio do humor aqui também não é dos melhores e a própria atriz principal, né? A Chip, ela escorrega algumas vezes nesse quesito. Mas o que eu gosto muito é que a criação de mundo é certeira e os arcos dos personagens se desenvolvem de maneira fluida e cativante. Com ótimas metáforas que levam a discussões importantes, esta primeira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina traz uma abordagem bem mais madura e soturna do que a sua predecessora. Estou intrigado bastante pra continuar vendo o resto da série. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam de O Mundo Sombrio de Sabrina? Assistiram Sabrina Aprendiz de Feiticeira? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui. O Mundo Sombrio de Sabrina O Mundo Sombrio de Sabrina